A Record TV Goiás já tem acompanhado essa situação há algum tempo. Eu mesma já fizemos uma reportagem aqui falando que isso aqui fica em frente ao materno infantil, em frente aonde estávamos falando sobre a criancinha que foi encontrada lá no Jardim Cerrado 1. Então, assim, é uma área muito complicada porque tem enfermeira saindo, tem criança chegando e em frente tem esse espaço que já foi CELG, já foi Secretaria de Educação e agora está abandonado. Aqui também ao lado já teve um banco, um banco privado e hoje virou então um lugar para moradores de rua. Não só moradores de rua, mas também usuários de drogas e aqui a gente encontra essas pessoas, a gente já fez até amizade com alguma dessas pessoas, que a gente faz questão de conversar, de tentar entender a história de cada um e muitos querem casa para morar, muitos não aceitam os abrigos porque vão ter que separar de amigos, de namorados, outros têm animais e não podem levar para lá. Então, assim, continuam morando na rua. Só que a vizinhança aqui tem medo do que pode acontecer. Ao nosso lado está o Lúcio Márcio, que é um empresário, tem uma loja aqui do ramo automobilístico e ele disse o seguinte, nos últimos anos ele foi assaltado 15 vezes. Diz que agora até que deu uma trégua, mas ele tem medo de passar até aqui. Você acha que pode até atrapalhar a sua clientela? Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, com certeza. Devido à proximidade do centro automotivo e o risco que tem, né? Porque aqui realmente é uma coisa, não estou falando que todos fazem coisas erradas, mas infelizmente entre eles tem alguns que fazem. O que falta, na verdade, é retirar eles daqui, Luares, levar para um abrigo, para um local que possam ser amparados e assistidos pelos SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social que tem aqui no Brasil. Porque nessas condições, olha lá, ali na porta a gente vê um fogão improvisado com uma panela. Ou seja, eles vivem aqui, né, seu Lúcio? Isso, eles vivem aqui já há algum tempo. Desde que eu me lembre que já tem uns 3 a 4 anos que eles vivem por aqui. E sempre é desse jeito. À noite isso aqui é um perigo total. Inclusive, uma das pessoas aqui, Luares, disse que mataram um homem aqui há mais ou menos um ano. Ou seja, aqui as pessoas do mundo do crime vêm para cá, se escondem, fazem o errado lá e vêm se esconder. Não é fácil ter isso bem na porta do estabelecimento, né? Não, realmente não é fácil. Não é fácil ter. Porque a gente convive com isso dia a dia, né? E o perigo ronda dia e noite, infelizmente. Porque durante o dia a gente está lá, mas a noite a gente está à mercê deles, né? Infelizmente. E olha só, neste momento eles estão ouvindo música ali, já gritaram, falaram algumas coisas para a gente. Mas o dia inteiro, o ocioso, sem fazer nada, é complicado também, né? É isso mesmo. E o ocioso o dia todo, sem fazer nada. E infelizmente muitos deles vão usar drogas, né? Infelizmente é isso que acontece aqui na Redondeza, aqui por perto do Materno Infantil. E onde antigamente era a Secretaria de Educação. E por ter sido a Secretaria de Educação e também a CELG, que na época a CELG pertencia ao Estado. E também a Secretaria Estadual, né? De Educação. Dá a entender que esse prédio pertence ao Estado. Mas nós entramos em contato com a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento. E a informação que a gente teve é que não pertence ao Estado. Esse local pertence a uma construtora. É um local particular e a gente também fica aí, né? Fazendo o apelo para essa empresa, para que essa empresa cuide desse local. Porque é um local muito centralizado, né, seu Lúcio? Isso, muito centralizado. Aqui fica ao lado do zoológico, setor nobre, setor aeroporto, setor oeste e o setor Coimbra. Então são três setores nobres de Goiânia. Infelizmente está aqui abandonado e esquecido pela justiça, né? Infelizmente é assim. Essas pessoas merecem indignidade, merecem ser assistidas. Mas a área também merece, Aloares, ser mais preservada, ser mais cuidada. Os moradores, os pacientes do hospital, as pessoas precisam disso. Ô Jaqueline, e é uma área muito grande, né? Que vai da frente do matéria infantil até quase chegando lá naquela esquina, né? Para quem está em frente ali à Avenida Anhanguera, né? É uma área muito grande, né? É muito sucesso. Exatamente, Aloares. É uma área muito grande. Seu Lúcio, o Sérgio continua aqui com a gente. Seu Lúcio, é uma área muito grande, poderia ser investida, construída, reformada para uma outra coisa bem bacana, né? Sim, aqui, penso eu que aqui eles poderiam fazer até mesmo uma escola. Já que está... Nossa cidade, nosso estado está precário de educação também, eles poderiam fazer aqui uma escola pública, né? Ou então estruturar. Porque são várias salas. Então estruturar e revitalizar a paisagem aqui. Dá até para fazer uma galeria de lojas, fazer um mini shopping, um shopping a céu aberto. Ideias não nos faltam, né, seu Lúcio? Não nos faltam. Faltam, sim, administrador desse local fazer a parte dele, né? E tirar esse moco daqui. O que a gente pede é isso. Mais segurança. As pessoas que estão aqui, parte delas se dizem moradores de rua, pessoas que não têm lugares para morar. E olha só, agora há pouco falamos com uma pessoa que acabou de sair da prisão, que está indo para a cidade dela, mas está aqui ainda, né? Com mochila nas costas, sem ter o que fazer. A gente torce muito para que essas pessoas voltem para um caminho do bem e tal. Mas sem fazer nada, o dia inteiro aqui, ouvindo conversinha, fica difícil permanecer no lado do bem, né? Fica, realmente fica. Fica difícil porque eles vão para o sinal, vão pedir, são pedintes, são moradores de rua. Então, as pessoas ajudando eles, contribuindo com eles, às vezes pensam que é para ajudar para o bem deles. E não é. Muitas das vezes é para usar droga ou bebidas. Infelizmente, é isso que acontece. É, Lóris, é difícil. São dois lados, né? Essas pessoas precisam de amparo, precisam de assistência social. E os moradores aqui precisam também de paz, de sossego. E a gente vai continuar mostrando essa história até que o final seja feliz para todos os lados.